... observando se a presença foi computada. Muita cadeira para poucos espaços. A presença nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail do senhor João Gomes solicitando apoio da comissão para paralisar o projeto da Sudecap, que pretende acabar com a mata do Estoril, e informa que a comunidade foi surpreendida com a notícia que vão abrir uma rua e construir uma bacia de detenção no córrego Cercadinho, na altura dos bairros Estoril e Havaí, desconsiderando que se trata uma área de proteção ambiental. Ofício do Instituto Estadual de Floresta, encaminhando informações em atendimento aos requerimentos nº 10.773, 10.774 de 2022. Ofício da Fundação Estadual do Meio Ambiente, comunicando que será realizada a 42ª reunião ordinária do Conselho e Curador da FEAM, no dia 13 de junho, terça-feira, às 14h30, pela plataforma virtual Teams. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. Plenário, projeto de lei nº 5.303, de 2018, em segundo turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que cria a política estadual de compostagem de resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais nas escolas da rede pública estadual de educação. distribua a matéria à deputada Ione Pinheiro. distribua a matéria à deputada Ione Pinheiro e indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem a palavra a deputada Ione Pinheiro. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 5.303, barra 2018. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição em epígrafe cria a política estadual de compostagem dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública estadual de educação. Aprovado o primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber, parecer para o segundo turno, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto de lei em tela pretende criar uma política estadual de incentivo à compostagem dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos das unidades de restaurante popular estadual e das escolas da rede pública estadual de educação. O composto orgânico resultante da compostagem deverá ser destinado a projetos de agricultura familiar, hortas comunitárias e à conservação da jardinagem em ambientes públicos estaduais. Efetivamente, o resíduo orgânico dos restaurantes e da criação de animais, urbano ou industrial, pode ser compostado e transformado em adubo para uso na agricultura, nas hortas e nos jardins. Além de reduzir sobre a maneira os resíduos direcionados aos aterros sanitários, prolongando sua vida útil, o adubo gerado na compostagem é um produto natural que enriquece o solo com sais minerais e nutrientes. A matéria orgânica compostada ajuda na retenção e na infiltração da água no solo, contribui para a manutenção da temperatura e a estabilização do seu pH e reduz a erosão, além de aumentar a população de minhocas, insetos e micro-organismos desejáveis e benéficos para as plantas. Desta forma, diminui a perda econômica na agricultura e aumenta o lucro na propriedade rural. Por fim, mas sem esgotar os ganhos da compostagem, é um processo ambientalmente seguro e que reduz a poluição do meio ambiente. No primeiro turno, esta comissão opinou por apresentar o substitutivo número 2, aprovado em plenário, que objetivamente buscou aprimorar o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Isso feito pela modificação da redação da linha Y, do inciso 3, do artigo 9º da Lei nº 18.031, de 2019, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos de Minas Gerais, para enumerar as diversas fontes de resíduos capazes de ser transformados em adubo pela compostagem, e também para detalhar com mais precisão a destinação do material compostado. Consideramos ainda que o comando do inciso 3, fomentar, é genérico e deixa à criatividade do poder regulamentador do governo, a definição de como atendê-lo. Assim, entendemos que incluir de forma exemplificativa as fontes de resíduos passíveis de compostagem e a destinação do adubo gerado é uma forma de inspirar o poder executivo quanto da regulamentação da matéria. Outra alteração empreendida pela Comissão de Constituição e Justiça e referendada por esta comissão foi a inclusão, no inciso 1 do artigo 8º da mesma lei, da compostagem entre os objetivos da política estadual de resíduos sólidos. Como o condeudo da matéria em tela não sofreu nenhuma inovação desde sua análise em primeiro turno, sugerimos sua aprovação na forma do vencido. Ante o exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 5.303, barra de 2018, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, inserta a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei 76 de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que institui a campanha de conscientização sobre castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e da outras providências. Indago ao relator, deputado Noraldino Júnior, se está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Tem a palavra o deputado Noraldino Júnior. De autoria do deputado grego da Fundação, a proposição empígrafa institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e da outras providências. A proposição sobre a análise busca instituir a política de conscientização sobre a castração e o controle de câncer em animais no âmbito do Estado, através da promoção de ações educativas sobre a importância e as vantagens desse procedimento cirúrgico nesses animais. Entre os objetivos da política está a ampla divulgação dos seus benefícios, a facitação do seu acesso à castração de animais domésticos, com a celebração de parcerias com municípios, instituições de ensino e organizações da sociedade civil e a promoção de orientações sobre o diagnóstico, tratamento e combate ao câncer em animais. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 76 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2, altera a lei nº 21, 970, 16 de janeiro de 2016, que dispõe sobre proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido ao inciso primeiro do artigo 3º da lei nº 21, 970, 16 de janeiro de 2016, a seguinte, a linha D. Artigo 3, a linha D. Desenvolvimento de campanhas educativas sobre o importante castração de rede cirúrgica como meio de prevenção de câncer em cães e gatos. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Lido o parecer. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Em discussão o parecer, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 5.303, 2018, deputado Dr. Jean Freire, que cria... Opa, desculpa. Requerimento 1.868, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Sarzeiro, pedido informações substanciadas e cópias das licenças ambientais e realização de obras de adequação e melhoria na ampliação no trecho da estrada rural Capão, que liga o município de Sarzeiro e Ibirité, autor, comissão de assuntos municipais. Requerimento 1.869, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Sarzeiro, pedido informações sobre o justificativo e embasamento técnico que movimentaram o parecer do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Sarzeiro em relação ao termo de ajustamento de conduta TAC assinado pelo município e a mineração Santa Paulina, autor, comissão de assuntos municipais. Requerimento 1.870, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Sarzeiro, pedido informações substanciadas no termo de ajustamento de conduta assinado ao município e a mineração Santa Paulina, comissão de assuntos municipais. Requerimento 1.873, 2023, requer que seja encaminhado ao prefeito dos municípios de Ibirité, Sarzeiro e Mário Campos, pedido informações sobre formalização da autorização para o desenvolvimento de atividade minerária, minerárias, a mineração Santa Paulina, nesses municípios. E contempla a extração de minério, seja beneficiado o transporte pelas vias públicas locais. Autor, comissão de assuntos municipais. Requerimento 1.874, 2023, requer que seja encaminhado ao IGAM, pedido de providência para que seja realizada a qualidade da água nas nascentes, nas fontes localizadas na comunidade de Capão da Serra, no município de Nova Lima e região, devido ao impacto, retomada e mineração da empresa Santa Paulina, autor, comissão de assuntos municipais. Requerimento 1.938, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Catasaltas, pedido de informações sobre as políticas públicas voltadas para cães e gatos no município, bem como sobre medidas pretendivas para cães comunitários, nos moldes previstos na Lei nº 21.970, 2016, comissão extraordinária dos animais. Requerimento 1.939, 2023, requer que seja formulado o voto de congratulação com o delegado da polícia Alexandre Boaventura Diniz, e com os investigadores Luiz Caldebonfim, Rafael Picoroni e Fábio Silva Lopes Ramos, pelo empenho na atuação nos casos de maltrato de animais na cidade de Boa Esperança, autor, comissão extraordinária de proteção dos animais. Requerimento 1.994, requer que seja encaminhado a SUDECAP, pedido de informações sobre a sobre obras de recapeamento e instalação de rede de drenagem fluvial nas ruas, nas ruas da represa Zilda Gama, no bairro Havaí, tendo em visto a existência de área de preservação 1. Autora, deputada Macaé Varisto. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputada Ione Pinheiro. Presidente, como é de conhecimento de V. Exª, dos demais pares, a minha cidade, sou de Ibirité, minha amada e querida cidade de Ibirité, que eu amo muito e tenho uma eterna gratidão. E essa questão da mineração Santa Paulina, eu tenho acompanhado, ido na Semad, tenho sempre acompanhado isso, que é uma questão que me preocupa muito. E hoje eu estou com posse aqui de alguns documentos, inclusive que a Semad tem atuado. A Semad tem ido lá, tem fiscalizado a mineração. E a Semad esteve na mineração Santa Paulina, em Ibirité, no dia 30 de março, 6 de março, junto com a Polícia Federal, cumprindo o mandato de busca e apreensão. Então isso é muito sério. Porque quem estava lá, fazendo lá, tirando lá cascalho, extração rocha para produção de britas, areia fora da calha, dos custos d'águas, era a prefeitura. Eram os funcionários da prefeitura, deputada Bela. Era o maquinário usado pela prefeitura de Ibirité. Olha, a irresponsabilidade com o compromisso com o meio ambiente, com a população de Ibirité, Então, nessa oportunidade, nós não podemos aceitar isso. Eu quero apresentar alguns requerimentos de minha autoria e da deputada Bela, porque isso é uma situação muito grave. Muito grave. Que uma própria prefeitura, que deveria estar cumprindo o seu papel de fiscalizador, de defender o povo de Ibirité, ela que estava lá, executando irregularmente a extração de cascalho, de areia, e usando os funcionários da prefeitura. Inclusive, eu também gostaria de propor que a gente encaminhasse essas atuações que teve da Secretaria da SEMAD e da Polícia Federal para o Ministério Público. Que o Ministério Público tem que acompanhar isso que está acontecendo na nossa cidade. Que é uma cidade que é onde tem que ter a lei, tem que ser em primeiro lugar, e nós temos que ter um carinho muito grande com a população e com a proteção ao meio ambiente, presidente. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado Norodino Júnior. Senhor presidente, eu queria só ressaltar aqui a importância das palavras proferidas pela deputada Ione. Deputada que tem marcado seu mandato pela coerência, pela celeridade, pela lisura no seu trabalho. E a deputada Ione, ela vem demonstrando ao longo dos seus mandatos o grande interesse e o grande carinho que ela tem com a sua cidade natal, que é a cidade de Ibirité. Então, você tem aqui, deputada Ione, o apoio deste parlamentar. Se a vossa excelência quiser, esse parlamentar também assina com a vossa excelência esses requerimentos, que são de extrema importância. E é muito importante ressaltar, deputada Ione, que nós reconhecemos que a sua posição é independente de posições políticas partidárias. A vossa excelência tem demonstrado a coerência de que, quando projetos são relevantes para a cidade, trazem mudanças para a cidade, a vossa excelência dá todo o apoio. E, portanto, eu me sinto obrigado a apoiar a vossa excelência nesse importante requerimento colocado por vossa excelência. Muito obrigado. Obrigada. Para discutir? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Para encaminhar, rapidamente, assim, também estou escandalizada pelas informações que a deputada Ione trouxe aqui. Há mais ou menos um mês atrás, nós fizemos uma audiência pública também para questionar a mineração Santa Paulina, que de Santa não tem nada, a mineradora Santa Paulina, que de Santa não tem nada, justamente porque haviam denúncias de muitas irregularidades. A empresa consegue uma licença, um termo de ajuste precário para retirar os finos do minério, e há denúncias de que ela estava minerando muito para além disso. Não teve estudo de impacto ambiental, por exemplo, sobre as carretas de minério que estão passando em uma pequena estrada que corta os municípios de Birité e Sarzedo, e que são comunidades rurais, comunidades que vivem da agricultura e que têm suas atividades prejudicadas. Agora, eu não pude imaginar que essa coisa era mais grave ainda, que a gente tinha o envolvimento da prefeitura, do poder público municipal, na extração ilegal de minério, areia, brita, o que é um crime federal. Eu tinha apresentado um pedido de visita técnica à mineradora Santa Paulina e queria abrir aqui, principalmente para a deputada Ione, mas também para os outros deputados, que pudessem assinar e que a gente possa verificar em loco a situação da mineradora. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende no recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Vamos lá, que agora... Isso aqui, o que é isso aqui? Requerimento número 722, deputada Beatriz Serqueira, deputado, subscreve no termo do artigo 100, regimento interno, seja encaminhado à superintendente regional de meio ambiente e desvoelos sustentáveis do Jequitonha, pedindo informações referentes ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Anglo-América, mineração de ferro. Requerimento 1977-2023, deputada Bela Gonçalves, deputado Lelec Pimentel, os deputados subscrevem no termo do artigo 100, regimento interno, seja realizada visita ao empreendimento da mineração Santa Paulina, município de Birité. Requerimento de comissão número 1989-2023, deputada Bela Gonçalves, deputada, subscreve no termo do artigo 100, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações subsistentes, pedido de desarquivamento ou, de novo, pedido de licenciamento ambiental, mineração Santa Paulina. Requerimento 1997-2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada subscreve nos termos do artigo 100, regimento interno, seja encaminhado à superintendência regional do meio ambiente, pedido informações existentes de estudos técnicos, fundamentaram a decisão do superintendente autorizar a mineração Santa Paulina a realizar a atividade retirada. Isso aqui eu já posso votar, então. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação, deputado Noraldino, deputado Tito, deputado Ione, e também aqui a Bela. Nós fizemos alguns requerimentos destinados a esta comissão, inclusive com a presença do padre João aqui, sobre a visita da subcomissão da Comissão Externa de Brumadinho e do acompanhamento da repactação de Mariana. E estas visitas que foram apontadas, hoje nós constatamos que uma das barragens, a barragem da Anglo Gold, em Santa Bárbara, ela apresenta uma trinca de 300 metros, uma coisa gravíssima, e que eu sugeri aqui, por meio da fala, que a gente pudesse ter um requerimento com a urgência desta visita. Eu creio que, infelizmente, nós estejamos falando aqui de algo com a mesma potencialidade do que ocorreu em Mariana há sete anos e do que ocorreu em Brumadinho. Então, nesta oportunidade, gostaria que fosse um requerimento desta comissão, com a urgência, porque nós estamos tratando aí de comunidades ali de Santa Bárbara e que atinge todo o Médio Pracicaba, voltando a atingir o Rio Doce, abaixo ali de Patinga. E se pudesse, então, por meio desta fala, a sensibilidade de vocês, que eu sei que já tem, gratidão, devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Leleco. Esta presidência agora vai ler alguns requerimentos que serão recebidos e votados ainda hoje, para que a gente aprove os requerimentos e a gente já peça à nossa assessoria que a gente, o mais breve possível, é uma visita a esta barragem, que tem sido noticiado, tem saído realmente a preocupação da população de Santa Bárbara de um risco iminente de rompimento de barragem. Requerimento de comissão 2345-2023, deputado professor Wendel, deputado subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os entraves na legislação ambiental da psicultura no estado de Minas Gerais e os possíveis avanços. Requerimento de comissão 2442, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a IGAM, pedido de providências para realização periódica de estudo de qualidade das águas que abastece os moradores do distrito do Tejuco, em Brumadim. Requerimento de comissão 2444-2023, deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a IGAM, a pedido de providências para a realização de envio para esta comissão sobre a qualidade da água no córrego do Carvão, município de Brumadim. Requerimento de comissão 2459-2023, deputado Ulisses Gomes, deputado subscreve no termo do ativo 103, seja encaminhada a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que sejam realizadas fiscalizações dos aterros sanitários no município de Cataguase, Muriaé, Viçosa, Pirapitinga. Requerimento de comissão número 2460-2023, deputado Ulisses Gomes, deputado que subscreve, no termo do artigo 100, em Regimento Interno, seja encaminhado a SEMAD, pedido de informações sobre aterros sanitários no município de Cataguase, Muriaé, Viçosa, Pirapitinga, respondendo se os referidos aterros estão em funcionamento, se os aterros estão regularizados, se estão regularizados, estão funcionando com licença ou com taxa, se estão com licença, licença foi concedida pelo órgão estadual ou municipal, e outros questionamentos. Este é o requerimento. Requerimento de comissão 2513, deputado Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado a FEAM, pedido de providência para promover a intensificação das fiscalizações e empreendimentos minerários possivelmente ilegais, no município de Barão de Cocás. Requerimento de comissão 2530, deputado Ana Paula Siqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas ambientais desenvolvidas em Minas Gerais, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa do meio ambiente. Requerimento de comissão 2553, deputado Lelec Pimentel, deputado que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, ser realizada visita técnica para inspeção da barragem, contenção de resíduos, CDS2, da empresa Anglo Gold, no córrego do sítio de mineração, na cidade de Santa Bárbara. Requerimento de comissão 2554, do deputado Lelec Pimentel, o deputado subscreve, requer uma visita técnica para inspeção de barragens de contenção de rejeitos, listados abaixo, apontando o nível de risco e alerta de cada uma. São nomeadas, são 24 barragens em 12 municípios. Requerimento de comissão 2584-2023, deputado Abela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a SEMAD, a SUPRAN, Centro, Metro, FEAM, que apure denúncias acolhidas pela audiência pública em 17 de maio de 2023, sob possível extração na autoridade de minério de ferro no empreendimento Minaboa Esperança, da mineradora Santa Paulina, no município de Ibirité. Requerimento de comissão 2635, deputada Abela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada visita à Estação Ecológica Estadual de Aredes, município de Itabirito. Requerimento de comissão 2688-2023, deputada Abela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao presidente da COPAS a pedido de informações sobre o andamento do processo de licenciamento ambiental, captação de água em Vargas das Flores. Requerimento de comissão número 2689-2023, deputada Abela Gonçalves, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à diretora-geral do IEF a pedido de informações sobre quais medidas foram tomadas para a implementação para a implementação do Parque Estadual Rio Corrente, município de Açucena e Parque Estadual Serra do Candonga, no município de Goiães. Requerimento 2690, deputada Abela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao prefeito de postos de caudas e ao presidente do Codema, postos de caudas, pedindo informações para que apresente às comissões estudos que justifiquem a retirada de árvores nativas na Avenida João Pinheiro. Requerimento de comissão 2707, deputada Beatriz Serqueira, Beatriz, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, pedindo informações de laudos de estabilidade, auditorias e demais documentos relativos à segurança de barragem Sul Superior, proprietária Vale, localizada no município Barão de Cocás. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves, Noraldino Júnior. Os deputados subscrevem, requer que seja encaminhada ao prefeito de Ibirité ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, Codema e Ibirité, a pedido de informações sobre regularidade ambiental da atividade de extração de cascalho, rocha, para a produção de brita e areia e empreendimento Santa Paulina, município de Ibirité, tendo em vista a fiscalização feita pela SEMAD em conjunto com a Polícia Federal, quando foi evidenciada a retirada desses materiais por funcionários da Prefeitura de Ibirité e com maquinário, caminhões e tratores da mesma. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro Bela Gonçalves, Noraldino, não, acho que é esse aqui, Noraldino. Os deputados subscrevem, requer que seja, requer que sejam solicitados ao Codema Conselho Municipal de Minha Ambiental e Ibirité, pedindo informações sobre quais ações, dentro do espírito cooperativo, estão sendo realizadas para solucionar a denominada atividade de mineração Santa Paulina no município de Ibirité. Requerimento da deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves, as deputadas subscrevem, requer que seja solicitado ao Ministério Público de Minas Gerais, acompanhamento da atividade minerária da empresa Santa Paulina no município de Ibirité, quanto à licença ambiental, distração de minério e beneficiamento e transporte pelas vias públicas locais. Requerimento da deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves e Noraldino Júnior, os deputados subscrevem, requer que seja encaminhado à SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Ibirité, tentava pedir informações sobre a existência de plano de recuperação de área degradada da mina Boa Esperança, mineração Santa Paulina em Ibirité. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, Bela Gonçalves e Noraldino Júnior, os deputados subscrevem, requer que seja solicitado à Agência Nacional de Mineração informações sobre atividade minerária Santa Paulina no município de Ibirité. Solicitamos ainda que sejam enviados os registros de autorizações existentes quanto a essa atividade. Requerimento da deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves. O deputado subscreve, requer que seja solicitado à Prefeitura de Ibirité e ao Codema, Conselho Municipal de Minha Ambiente de Ibirité, cópia da licença e autorização de uso de vias públicas e estradas para escoamento de material minério da mineração Santa Paulina. Requerimento de comissão 2.584, deputada Bela Gonçalves e Ione Pinheiro. As deputadas subscrevem, requer que seja encaminhado a Secretaria de Minha Ambiente e Ambiente e Ambiente Sustentável, Supra Centro, FEAM, pedir de providência para que apure denúncias acolhidas na audiência do dia 17, possível extração na autorizada de minério de ferro no empreendimento Minha Boa Esperança, mineradora Santa Paulina. Requerimento de comissão, deputado Ione Pinheiro e Bela Gonçalves. As deputadas subscrevem, nos termos dos termos regimentais, seja encaminhado do Ministério Público, os autos de infração SEMAD, números 314, 205, 2023, 314, 206, 2023, além dos autos de fiscalização, 234, 701, 2023, 234, 698, 2023, para conhecimento e acompanhamento. Requerimento de comissão da deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves. As deputadas subscrevem, requerem que seja encaminhado ao prefeito de Birité, predido informações sobre as licenças de acordo firmado entre o município e a mineração Santa Paulina, referente à atividade de conservação da estrada rural que liga a mina Boa Esperança, situada no município de Birité, ao município de Sarzedo, com detalhamento dos cumprimentos assumidos, compromissos assumidos e a avaliação do cumprimento das obrigações. São esses os requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária ser realizada amanhã, quinta-feira, às 9h45, com a finalidade de apreciar a pauta já publicada. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.